A lua é bonita, bonita. A lua é bonita. Muito bem. Continuem. O chalele é da vovó. Muito bem. Z, I, Zizi. É como? Zizi. Zizi. Zó, Có, M, L, E. É como? Come. Come, Zizi. Come. N, A, M, A. M, A, X, E. X, D. X, E. Xe. É como? M, A, X, Xe. Muito bem. É aquele que lhe mostra, aquela veia dura. Vamos mais um. O que? Xê-mi-a. O que é como? Xê-mi-a. 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 Muito bem. Xê-mi-a. Xê-mi-a. Você quer como? Xê-mi-a. BÁ N N A LÁ Fica como? BÁ BÁ Muito bem esse aqui agora ZI Co Fica como? ZICÓ E O E X 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